Olha, a gente continua aqui na Casa dos Açores a procurar o significado desse dia, Noite Branca. É uma coisa diferente aqui na cidade de Monipeg, mas você já teve a sua experiência de Noite Branca, Noites Sítios? Já, já. Já tenho assistido algumas vezes fora, não no Canadá. A última ainda foi há quatro semanas no México e foi uma noite espetacular. E eu acho que isto foi uma excelente ideia da direção da Casa dos Açores, talvez mais do presidente José Santos, o qual eu lhes dou parabéns por esta boníssima ideia. Porque fazendo isto a primeira vez na Casa dos Açores é um motivo para incentivar e para que isto seja feito mais vezes, quer seja na Casa dos Açores, quer seja em qualquer outra organização da comunidade portuguesa. Por isso, muitos parabéns a esta direção da Casa dos Açores por esta excelente ideia. Acho que isto vai ter um sucesso, porque eles merecem-no e que o melhor no futuro. Muito obrigado. Uma pessoa que já teve a experiência em México e vem cá dizer que isto é boa ideia, isto tem valor, não é? É, tem muito valor. Olha, muito obrigado. Senhor Neto, obrigado. A gente temos a descobrir o que é essa Noite Santa. E uma coisa que a gente ainda não sabe bem, Noite Branca, uma festa diferente aqui na cidade de Monipeg, e a gente tem que descobrir pouco a pouco, mas agora a gente tem que aprender uma coisa nova. Os outros têm falado que vêm da Europa e essas coisas. Mas você até viu em México, Sul-América, não é só lá na Europa, também é em Sul-América também. Posso dizer que há três semanas numa Noite Branca, durante quatro horas, e que talvez tivesse mais de duas mil pessoas, durante quatro horas eu nunca puse o... Nunca me sentei, ia fazer uma expressão diferente, nunca me sentei, e digo, estou de quatro horas sempre a dar ao pé. O qual eu tinha medo, pensei, essa é muita gente, é talvez gente mais nova, mas foi uma experiência inacreditável. E são as festas espalhadas pelo mundo inteiro. Oh, e a gente vamos continuar a fazer mais perguntas. Muito obrigado, senhor Neto, por essa entrevista. Ainda digo mais, portanto, uma Noite Branca é um incentivo, porque branco é alegria, portanto, uma Noite Branca traz alegria a qualquer organização ou a qualquer... Você tem razão, branco é alegria. Uma coisa leve, não é? Olha, senhor Neto, muito obrigado para esta entrevista. Olha, até México a gente ainda foi. Só vamos continuar esta pesquisa para saber realmente o significado desta festa. Henrique Braga, Luz Ocãn TV.